Deixa que eu te explico toda quarta-feira um vídeo novo no canal. Gente, não esquece de botar aqui nos comentários perguntas e tudo, que pesadas chamas impossíveis a gente vai pegar e a gente vai responder cada vez mais perguntas pra vocês. A pergunta de hoje é a seguinte, uma dúvida, qual era a barajá do man? Quando se comia? Ah, o barajá é interessante, porque muitas pessoas vão falar o que é xiacolo, que é barajá que é pra tudo que você come, porque o man ele tinha gosto de tudo, ou então, sei lá, não era adamá, não era isso, ou o que que era. Gostei muito dessa pergunta, nunca tinha parado pra pensar nisso, gostei. A resposta, a barajá, olha só, é genial. A resposta, o man, ele é um pão, só que ele vem da onde? Ele vem da terra? Não, vem da terra. Então começa a fazer amutsi lermina arets, que é que tirou o pão da terra. Então, o Chachamim fala que a barajá era amutsi lermina shamai. Era assim que eles faziam a barajá, que ele vinha dos céus, então é que tira o pão dos céus. E assim descia, eles geralmente comiam pela parte ou da manhã ou da tarde, não sei, dependendo de quando eles recebiam, mas eu acredito que era mais pela parte da manhã. E o man, ele realmente ficava digerindo no corpo da pessoa durante o dia inteiro. É assim descrito no Maseret Yomar, E fala que, por exemplo, uma das coisas é que o man, ele comia, a pessoa comia, ele se digeria, ele entrava em todas as partes do corpo. Então a pessoa, ela não evacuava na época do deserto, porque realmente não tinha, né? Não tinha, toda comida era digerida, que era só coisa boa. Não tinha essa dispensa. É interessante ser de manhã, porque quando você come de manhã, até os nutricionistas falam, tome um bom café da manhã, porque isso vai te gerar energia para o dia inteiro. Então faz sentido ser de manhã. Faz sentido ser de manhã, é interessante. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau.